Paulo Henrique, a voz que emociona Pra ver se o outro vai fazer O terço da metade que fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô largada bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Tentando a me lizarra Você me deixou só vovó Agora eu tô na pior Só você pra me aliviar Então volte e venha me usar Me usar Será que vou te encontrar Algo lugar por aí Será que eu lembro dos momentos E das minhas moças Que o outro vai fazer O terço da metade que fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô largada bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Tentando a me lizarra Você me deixou só vovó Agora eu tô na pior Só você pra me aliviar Então volte e venha me usar Me usar Me usar